Começando mais uma semana aqui em Sancti Awakening, nesse dia de Natal já desejo pra vocês aí um ótimo dia, né? Que aquela ceia, aquela reserva de comida da virada também aí pra quem teve, seja gostosa aí mais uma vez nesse dia. E vamos lá então conferir as novidades, tivemos boas novidades hoje, acabei de acordar também, tá galera? Então vamos lá, já começando aqui ganhar hora extra, não, não tem hora extra no YouTube, mas vida segue, vamos atualizar vocês, porque tivemos muitas atualizações, como vocês puderam ver na capa, né? Buffers em personagens, novo cosmo, mas antes que eu fale sobre isso também, hoje é segunda-feira, então a gente tem que passar aqueles lembretes aí pra vocês, né? Não esqueça de ir no mercado, comprar aqui o seu upskill também, né? Que até hoje eles não atualizaram, né? Aqui os volumes de habilidade, infelizmente, né? E não esqueça aqui também, deixa eu ver se o campeonato de cavaleiros já tá valendo, vamos ver. Ó, campeonato de cavaleiros já está valendo, então não esqueça de pegar aqui os seus fragmentos de Libra Azul e Geminhas até a próxima quarta-feira, pra quem classificar tem até a próxima terça-feira também. Vai aqui no mercado, compra aí o seu pacote de 10 diamantes aqui também, ó, de vigor, custo-benefício excelente também. E vai aqui no dividir, resgatar aqui as suas recompensas semanais. Então não esqueça de fazer todos esses lembretes e também resetou a Torre do Selo, né? Os aplicativos da GT também, deu aquele reset lá nas recompensas semanais também. Então não esqueça de fazer todos esses resgates de segunda-feira aqui no nosso Sangue Ceia Awakening, tá? Vamos começar agora a falar das novidades, né? Então começando aí para a primeira novidade, que é diferente ao nosso LCD aí. Vocês curtiram? Não curtiram? Independente se você curtiu ou não o LCD, né? Que eu postei a gameplay dele na sexta-feira. Ontem eu mostrei o resultado da enquete sobre o hype dele também, que está maior do que o do mood vindo no vídeo de spoilers. Então junto com os spoilers para a próxima quarta-feira, está lá o resultado da enquete. Se vocês não viram, eu vou deixar nos cargos do vídeo de spoilers. Mas o que que acontece? Ele não teve alterações, tá? Então se alguém estava achando ele ruim, a Tencent não está achando. Então vamos conferir aí na próxima quarta-feira dele como que vai ser o desempenho dele dos duelos sagrados, ok? Então, o LCD vai estar do mesmo jeito que eu apresentei lá no vídeo de react, né? Da live lá do Cax, explicando ele para vocês o que que eu consegui entender dele na live, beleza? Eu só não consegui entender muito o ataque em área dele, quanto que ele vai ativar, né? Mas não fiquei quebrando a cabeça lá. E vamos fazer os testes eu mesmo, ao invés de no react, ficar deduzindo o que que o outro está fazendo para verificar. Então, LCD, a primeira notícia que eu tenho para passar para você é o banner, né? O banner já deu spoiler ontem, além dos eventos. É o Kamo Sapuri, um personagem que dispensa comentários também, né? Eu vou deixar aí o guia de personagem nos cargos também, junto com o vídeo de spoilers, beleza? Então, o Kamo Sapuri vai ser o banner da semana, junto com os eventos do CR também, né? Do Kamo Divino, que eu estou muito hypado, mas até agora não veio, né? As pecinhas para mim, nenhuma peça. Eu atualizando três vezes por dia, então eu tenho quatro rotações. Uma de manhã grax, uma tarde grax, e depois as duas carregando aqui, ó. Agora apareceu, ó. É só reclamar que parece, galera. Confia que é só reclamar que parece. Então, vamos mexer aqui nas pecinhas dele. Então, foi. Então, a primeira pecinha. Ali eu tinha uma da Comandante Pandora, deixa eu ver. Não, não tinha, não. Mas a Comandante Pandora está até hoje, assim, coitado. Então, a segunda notícia aqui para vocês é referente a Cosmo. Vamos ter um novo Cosmo, né? O Cosmo, ele vai ser aqui, novo Cosmo Vermelho. Ele não tem ainda as descrições, só tem o texto, tá? Então, só para a gente prever o que ele vai fazer. Então, ele vai ser um novo Cosmo Vermelho com defesas físicas e antipenetração física. Estão totalmente voltados para o método físico. Afrodite Divino, né? Vamos ter aí também o próprio Shura. Ó, o Shura não é o Seed de Capricórnio. Caso ele vingue também. Hada SD, então. É, tem Natsume que não conta tanto, né? Porque tem aquele ataque em área dele que ignora. Mas, enfim. Isso aí vai ser os atributos principais. Talvez possa ser penetração de defesa física também. Que está aqui na tradução, está meio nebuloso. Mas, acreditamos que seja penetração de defesa física. E o conjunto dá três pontos de velocidade. Então, é para você ter uma velocidade mediana nos Cosmos Vermelhos. Então, mediana não, né? Porque no Cosmos Vermelho você não tem velocidade. Então, pode ser um Cosmo até top tier, né? De defesa aí para suporte. Então, ele vai ficar como se fosse aqui o Cálice. Mas, ele é defesa cósmica, né? Mas, aí, ele é bem utilizado por causa do quê? Do mais 20 de velocidade. O Anel de Flor, ele é bem utilizado por causa de quê? Por causa dos 20 de velocidade. Então, só dele ter esse velocidade bônus de 20 pontos. Já mostra que ele tem potencial de ser um Cosmo meta para anti-meta de físico, beleza? Então, esse aí é o Cosmo. E aí, hyparam ou não? Então, obviamente, ele vai ficar no mercado por um bom tempo, né? Sendo exclusivo aí de... De como é que fala? De gold ou de diamante para quem quiser LSS. E poderá pegar, talvez, na benção da reencarnação também. Para quem está juntando aí. Ele é um Cosmo que vale a pena, inclusive. Nesses Cosmos que dão speed sempre são prioridade. Tá ok? Então, continuando aqui, vamos falar sobre os buffers dos personagens. Recebemos três buffers de três personagens muito, muito antigos, né? E, no caso, eu só apoio super isso para balanceamento dos personagens, principalmente antigos. Eu não vejo o porquê não balancear personagens antigos. Porque entra novos jogadores. A gente sabe quem vai entrando menos. O jogo já tem mais de quatro anos. Mas os novos jogadores, eles não vão ter interesse em pegar personagens antigos por eles serem ruins. Agora, se os personagens antigos forem bons, eles vão investir igual um canon. Um canon de gêmeos já é um personagem antigo. Mas quem abre conta hoje, ou até mesmo jogadores que já jogam o Sanctuary, mas querem jogar no servidor novo. Sempre rola jogadores que gostam muito do Sanctuary e jogam em servidores novos. Para dar aquela balanceada, aquela, como posso falar, exclusividade de cada jogador. Investir em poucos personagens fica muito mais da hora do que servidores mais antigos. Onde todo mundo já tem todos os personagens. E o PVP é muito mais repetitivo. Servidores novos não tem isso, né? Então, aí em um mês eu consigo 30 livros. Em quem que eu vou investir em 30 livros? Um, dois personagens. Então, vai para o PVP cheio de June, Kiki e Jô de Esquila. Porque ele não tem livro suficiente para investir em vários personagens. Esse é o legal de abrir conta nos servidores novos. Então, bufar personagens antigos é interessante por causa disso. Que quem é P2 vai gastar recursos para upar esse personagem também. Então, o primeiro aqui é um personagem ainda jogável, né? É o Orfeu de Lira. Qual que veio a informação na descrição dele? Orfeu de Lira causa mais dano com sua serenata sem CR. O multiplicador passa de 180 para 220%. Com o multiplicador de dano vai para 200... Com o CR vai para 260%. Então, está vendo aqui, ó? 220%. Então, teremos um aumento aqui pegando a calculadora. 220 dividido por 260. Um aumento de aproximadamente 15% no dano do Orfeu. O dano base. Sem contar com bônus, buffs e por aí vai. Então, é um dano relevante, né? A gente utiliza muito o Orfeu com buff. É com Lune. É com Dooku Divino. Que ele já fica com um dano bem interessante. Agora vai ficar ainda mais interessante. O problema do Orfeu mesmo é mais. É porque ele é muito papelzão. Xion Sapuri dá hit kill nele, né? De reflexão de dano com o próprio Orfeu que causou dano. Se ele não estiver protegido. Mas é um personagem bem jogável. Inclusive, quando eu vou jogar na minha conta secundária. Que eu jogo no ouro. Ele parece muito lá no ouro, inclusive, né? Então, pelo menos aqui no servidor 1 é a minha experiência. O outro personagem aqui é o nosso deus, Krishna. O que que ele vai ter agora, né? Krishna de Krizal ganha 70% de chance de acerto de status. De arrancar a batalha colocando uma marca de trident sobre todos os rivais. No caso aqui, seria esse daqui. 70% para ativar a anulação de cosmo no inimigo. Então, teve um aumento matematicamente falando. Vamos de novo. 60 dividido por 70. 15%. Então, deu uma aprimorada aí no Krishna. Isso não vai fazer ele ser jogável. Poderia ser uns 90%. Até mesmo 100%, né? Lembrando que aqui ainda tem... Não está no texto, mas ele tem mais acerto de status aqui. Aqui embaixo não fica, né? Mas é mais acerto de status. Então, mesmo se for 100%, ainda não é garantido. Mas poderia melhorar porque é um personagem que ninguém usa. Ninguém quer saber dele. Então, poderia dar uma aprimorada nele. Ou algum debuff para potencializar o aumento de dano que a gente gosta também. Para dar uma valorizada no Krishna. Um personagem que eu acho tão estiloso. Nossa! Tão estiloso. É raríssimo um personagem aqui que tem alguma arma também. Ele tem esse tridente mó top. Mas, infelizmente, não foi dessa vez. E o outro personagem aqui também é um personagem que às vezes aparece no metagame. Que é o Yoga Divino. Então, o que com o Yoga Divino ele vai ter agora? Agora, o caixão de gelo definitivo adiciona dois acúmulos de gelo sobre o rival que controlamos. Então, o skiff de gelo divino deve ser esse aqui. O caixão, né? Então, o Yoga Existe com a Armadura Divina vai ter isso daqui. Além dele congelar o inimigo, ele vai colocar dois acúmulos de gelo. Deve ser... Ou ele vai colocar o selo de gelo no inimigo. Ou ele vai colocar a geada, né? Geladura, quer dizer, no inimigo. E geladura é interessante. Afinal de contas, ele vai causar dano no inimigo. E ele poderá ser congelado depois de receber o skiff de gelo. Então, ele recebeu o skiff de gelo. O skiff de gelo some no final da rodada. Mas congelamento não. Então, o inimigo ainda fica congelado. Dando um duplo congelamento no inimigo. Se for a geladura, né? Se for o selo de gelo. Que na tradução aqui não ficou muito claro. Só vai facilitar com que os demais ataques possam congelar ele. Principalmente contra a build de congelamento, né? Mas eu acho que vai ser geladura. Beleza? E é isso. É porque no chinês, selo de gelo, geladura e a geada. Que é o gelinho do pé do campo divino. Tudo é acúmulo de gelo. Selo de gelo. A tradução fica muito estranha pra gente no servidor chinês. Mas aí a gente tem que ficar testando pra ver qual é o selo que vai aplicar da build de gelo, né? Que a gente tem esses três selos. Geada, geladura e também o selo de gelo normal. Esses, então, foram todos os buffs dos personagens que a gente vai receber. Gostaria que tivesse todo mês, pelo menos, uma levada de personagem. Por exemplo, três personagens por mês sendo buffado. Seria muito interessante. Não são buffs agressivos, como vocês puderam ver. O do Orfeu eu achei bem conveniente. Se for aplicada a geladura aqui no Yoga Divino, também vai ser bem conveniente também. E o Krishna, né? Sempre tem aquele flopado da vez. E o Krishna foi o buff flopado da vez também. Mas é isso, galera. Por enquanto, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. E a gente se vê, então, no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.